Quem é o primeiro escolhido do ano? Vai ser... Malf McFadden. Malf, vai pra Peter! O primeiro cara a ser escolhido! Escolho Nathan! Nathan Scott Rayleigh! Eu quero skills! Skills pro bre... Tchauzinho. Peter. Olha, muito obrigada por não ter escolhido, Nathan. Não fui eu, foi você. Tava na hora de lutar pelo seu marido. E aí, tranquilo pra você? Ah, claro, por que não? É um lance em grupo, né? É, é, claro que é. Passa lá em casa, tipo oito? Tá bom. Tá bom. Como é que eu tô? Como estava há dez segundos. Você tá linda. Ai, para, eu tô nervosa. Eu planejei uma noite perfeita pra mim e pro Nathan. Aliás, eu não acredito que você não vai ao seu encontro. E por que eu iria? Ah, sei lá. Pode optar por por que foi ideia sua ou por que você ameaçou as pessoas que não seguissem as regras. Ai, caramba, eu ainda não tô pronta. Cadê meu sapato, hein? Cadê? No seu pé. Calma, eu abro. Nate? Veio buscar a sua garota? Vim, e você? Ah. Hey, Lee! Seus namorados estão aqui. Oi. Nossa, você tá tão... Produzida. Estão prontas? Eu não vou sair com você. Tudo bem, a gente fica em casa. Mas nós vamos, vou pegar minha bolsa. Acho que a Brooke abriu uma brecha. Afinal, se ela não vai seguir as regras, por que os outros vão? Será que vocês... Só um instantinho. Ai. Ai, tá doendo. Escuta aqui, amiguinha. Eu virei líder de torcida e entrei naquele sorteio ridículo. Por quê? Por quê? Por quê? Você. Agora, enfim, eu tenho a chance de sair com o Nate. Então, se você não assumir esse retrato e sair agora com o Chris Keller, eu juro que a única garganta com o pus que você vai sentir é a sua quando te esganar. Você entendeu? Ok, linda. Vamos indo. Droga. Aí, só eu que não curto essa parada de praia? É praia. Como você não curte? É, mas é uma provocação. E pensa só, garotas despidas, às vezes ficam de topless. A gente casou aqui. A gente queria ficar sozinha. Vocês casaram aqui? Não foi exatamente aqui. Foi logo depois das pedras. Lá é tão lindo. Gente, lá tem uma praia virgem. É tipo um... Paraíso. Sumiu. O paraíso sumiu. Tem tudo a ver. Tinha tantas... flores e... árvores e... Ok. Vem. Vamos ao shopping. Não é a noite mágica que você planejou, né? Não, que isso, imagina. Lugar cheio, Nathan me ignorando. Chris Keller roubando moedas da fonte. A noite com o Nathan deve ser um sonho se realizando e não esse pesadelo. Mantenha o sonho vivo, querida. Eu vou falar com o Nathan. Uma pergunta em duas partes. Ah, por que você não chuta logo esse Chris Keller pra eu ir pra casa? E B, se era pra ignorar a Hayley a noite toda, por que você veio? A Hayley ainda ama você. Só tenho que aceitá-la de volta. Sei, assim como você e o Lucas. Não gostou, não é? Tá vendo? Não é tão fácil voltar ao que era antes. Principalmente quando é com alguém que te abandonou. É tão difícil entender isso, Brooke. Ou ele fica com ciúme ou você. Aí eu e Brooke ficamos juntos e você sai ganhando. Chris, é sério? Para! O que é que ele tá fazendo? Ah, caramba, sorte sua, azar. Eu falei pra ele parar com isso. É melhor você se afastar, Keller. Eu só achei que alguém tinha que dar mais atenção a ela. Ah, é? Ih, o que fez? Ficou maluca? O Nathan é vulnerável e você praticamente tá dando munição pro inimigo. Só que eu não fiz nada. Nada além de beijar o Chris e fugir com ele? Olha, eu vou embora daqui. Isso tudo já ultrapassou todos os limites do bizarro. Olha lá, briga de gatas. Que história é essa de ficar espionando as minhas coisas? Eu não espionei suas coisas. Eu esbarrei com elas quando tentava aumentar um meio metro de espaço no armário que você tão generosamente ofereceu pra mim. Ah, dá um tempo. Já chega. Brooke, espera. Brooke, Brooke, volta aqui. Você não tem como desistir no meio quando essa noite toda idiota foi ideia sua. Não vai embora. Deixa, Keller. Ainda não acabei de falar. Eu não quero mais ouvir. Brooke, a noite é uma criança. Mas sua noite vai acabar se tocar na Hayley de novo. Viu algum meteoro? Ai, aquela noite foi linda, lembra? Vendo a chuva de meteoro e juntos. Você tá linda hoje, Hayley. Valeu. Só queria ter passado mais tempo com você sem tudo aquilo. Não, crazy, Brooke. Tô falando da praia. Na sacada. Eu não esqueci o nosso passado, Hayley. Eu sei onde nos casamos. Sei que foi onde fizemos amor na chuva. Ainda sinto o passado como você. E achei que poderia ser bom sairmos por uma noite. Pensando em que? Em nada. Só rezando pra chover. Eu só quero que saiba que eu não te culpo por coisa alguma. Você não queria se casar. Não, não. Peraí, peraí. É claro que eu queria. Eu só tive medo. É, e eu prometi que tudo ia ficar bem. Eu não devia. Eu penso muito sobre isso, sabia? Que sua vida não seria assim se eu não tivesse aparecido. Não é que você merece. É mais. Não, não é. Você ainda tem sua música. Devia estar em turnê. Poderia ser uma estrela agora. O que é isso? Você... Olha... Sabe em que momento eu deixei a turnê? A gente estava se apresentando em Illinois. E o Chris decidiu cantar uma música dos anos 80 chamada Sinto Sua Falta. E aí todo mundo começou a cantar junto, o público adorou. Aí decidiram acender as luzes. E aí eu pude ver todos os rostos ali. E aí eu... Eu desmontei. No palco, diante de 300 pessoas, eu me perdi. Eu não consegui cantar, eu nem ouvi música. Nada. Porque... Naquele momento eu descobri... Que nada daquilo jamais seria suficiente sem você. Esse lance de ser celebridade, os aplausos, as músicas lindas... Não preenchiam o vazio que eu sentia. Então... É, você tem razão. Não é a vida que eu mereço. Porque desde que eu conheci você, ela passou a ser muito mais. Será que tem alguma chance de você querer ir ao último lugar que eu planejei pra gente? Bom, vamos ver. Eu arrisco com você ou saio com o Chris Keller. Ótimo, então vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.